Natália Mendonça chegando aqui, a Natália está acompanhando o caso do funcionário de uma fazenda que é suspeito de participar do furto de gado e também caminhões, ou seja, ele era de confiança lá na propriedade mas acabou se envolvendo aí nesse crime. Natália, conta pra gente. Exatamente, Luares, essa situação aconteceu em Jaraguá, tô aqui com o delegado Arthur Fleury Delegado, um preso, mais pessoas procuradas, como é que eles agiam? Boa tarde. Boa tarde, Natália, boa tarde, Luares. Na verdade, esse gado foi furtado na cidade de Jaraguá o batalhão rural da Polícia Militar de Rio Rápido conseguiu recuperar essas 61 cabeças só que os motoristas de caminhão que estavam com esse gado, eles estavam de boa fé então ficou estacazeiro. Então a investigação começou pra saber quem tinha movimentado quem realmente eram os ladrões e percebemos que o funcionário estava envolvido nessa situação com a extensa ficha criminal, com mais dois comparsas, tá? Um deles faccionado também com vários diversos crimes também, como extorsão, roubo e aí chegamos a essas três pessoas, foi expedido o andar de prisão dos três, representamos e na data de ontem prendemos um deles no estado de Mato Grosso, né? E dois estão foragidos. Diz que foi preso é o funcionário? Não, ele não é um funcionário, é um dos que colaboraram com o furto e o funcionário mais o outro está foragido, mas nos próximos dias acreditamos que a prisão desse aí deve ser também preso. E aí já dá pra dizer como é que eles se conheceram, delegado, se foram esses homens que procuraram esse funcionário ou o funcionário que teve essa ideia e procurou alguns comparsas? Eles são do mundo do crime, né? Esses criminosos, como sempre vem falando aqui com o Oloares, com você, quando vocês vêm aqui, eles sempre, os criminosos, eles sempre são muito criativos, né? Eles vão onde tem mais lucro. Perceberam essa situação, esse funcionário, ele já é do mundo do crime também, né? As pessoas, infelizmente, às vezes não têm um acesso, né? Como nós temos aqui pra ver a ficha corrida, né? Como popularmente se fala. E aí, por exemplo, esse funcionário mesmo, ele teve uma situação que ele quebrou a mão de um agente prisional, um policial penal, na situação de prisão, né? Pra você ver que ele é uma pessoa violenta. E com várias passagens também. Então, ele já era do mundo do crime, esse pessoal do mundo do crime, eles não param e também eles têm esse contato entre eles. Um deles também já é envolvido com fur de gado, associaram-se e faccionados que são, viram a oportunidade de levar, né? 61 cabezas de gado, dá um prejuízo grande aí e já iam revender e ter um lucro. Provavelmente não iam ser encontrados mais. E é justamente isso que eu ia te perguntar, o que iam fazer com esse gado todo? É uma fazenda muito grande? O dono provavelmente perceberia a ausência desses animais ali? Ele só percebeu, né? Depois que foi furtado e a polícia militar conseguiu apreender, porque um dos caminhões estragou, né? Teve sorte também, né? Contou um pouco com a sorte e foi utilizado também, as guias de trânsito de animal foram falsificadas, né? O que dificulta pra polícia também é a fiscalização, porque quando essas guias de tráfego são falsificadas numa possível abordagem, aparentemente a gente não consegue comprovar que aquele animal é furtado ou roubado, então a gente precisa de muitas informações no momento de fazer a abordagem. Mas o batalhão rural da polícia militar está sempre aí com a gente em conjunto, trocando informações. Nesse caso aí, a gente trocou as informações, viu que os animais eram furtados, conseguimos fazer essa apreensão, continuamos a investigação aqui e conseguimos prender esse indivíduo e nos próximos dias aí prenderemos o resto aí pra terminar a investigação e saber realmente como eles atuavam, se foi só esse furto dessa fazenda e se tem mais envolvidos também. Obrigada, delegado, pelas informações. Nem gado está escapando mais, hein, Oloares? É, e aliás, né, tem o valor de mercado, gado é quase tudo igual, né, Natália? Não tem como você diferenciar um do outro aí, aí mistura com outros animais, é difícil mesmo, né? Se não for confissão, pegar com a boca da botija. Obrigado, viu, Natália? Obrigado pela informação. Obrigado. 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 Obrigado.